Rádio Sociedade News e site Conectado News, conversar agora com a delegada Doreana dos Reis Soares, muito conhecida em Feliz Santana. Chegou o momento, né? Aposentadoria na Polícia Civil. Bem-vinda, nos fala sobre esse momento. É de comemoração? Com certeza, Luiz, muita comemoração. Foi um desde 2016, eu comecei a trabalhar na minha cabeça e na minha vida a aposentadoria. Porque você vai chegando, a idade vai chegando, as coisas vão mudando, né? E minha missão na Polícia Civil, eu sei que cumpri. Então, eu fui procurando outras coisas para fazer, eu fui para a docência, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí, fui planejando essa aposentadoria, que hoje, para a minha alegria, no dia de Nossa Senhora de Fátima, que eu sou devolta, foi publicada. Então, eu estou muito feliz. Sentirei falta e saudade das pessoas, né? Eu fiz muitos amigos na Polícia Civil, fiz muitos amigos em Feira de Santana, devido à minha profissão. Então, a saudade da rotina, do dia-a-dia, de todo dia me arrumar e ir para a delegacia, de ver aquelas pessoas queridas, de ver aquelas pessoas que estavam sempre lado a lado comigo, essa rotina eu vou sentir. Mas, eu sei de que eu tenho um futuro aqui fora, eu tenho novos sonhos, novos projetos, e a gente não pode ficar estagnado na vida, não. Na hora que você vê que você já deu tudo que você tinha que dar em algum projeto de vida seu, é a hora de virar a chave, é a hora de correr atrás. Quantos anos na profissão delegada? Trinta anos. Trinta anos. Trinta anos. Eu deixei fechar meu ciclo, fechei aos trinta anos, né? Poderia já ter pedido pela Fundamentaria Especial, desde os vinte e cinco anos, mas esperei aguardar, amadurecer, para que a gente não faça, isso é até um conselho, né, que eu dou às pessoas. Pense, reflita e pavimentem um novo caminho, aí sim, você fecha um ciclo e começa outro. Um momento marcante na sua vida como delegada? Quando eu assumi a Delegacia de Proteção Mulher, foi um momento marcante para mim, foi um divisor de águas também, porque foi um momento que eu descobri essa vontade de combater a violência doméstica, né? E aí me joguei do trabalho, né? Momentos marcantes. Quando eu tive passagem pela Delegacia de Adolescente Fator, pela Delegacia de Homicídio, é tanta história, sabe? A gente fica assim, dizendo assim, meu Deus, frustrações também, né? Às vezes, quando você está num levantamento cadavérico, que você vê uma mãe chorando por seu filho, aquilo dói na gente, porque nós lidamos com o pior que tem, né? Que é a marginalidade. Então, assim, eu acho que minha trajetória é toda, sabe, Luiz? Sem medo de errar. Mesmo no dia a dia, sempre foi marcante, porque eu sempre fiz com muito amor, eu sempre tive muita garra, eu sempre, eu vesti a camisa da Polícia Civil por 30 anos, entendeu? E vou levar, e só tenho que agradecer a Polícia Civil da Bahia, porque é onde eu construí meu patrimônio, é onde eu conheci pessoas, é onde eu conheci gente, é onde eu pude cuidar de gente, certo? Onde eu pude fazer justiça, né? Então, eu vesti a camisa da Polícia, e hoje eu não me sinto tirando a camisa, não, Luiz. Que incrível. Eu sinto de que foi um ciclo que eu fechei e que continuo delegada de Polícia, agora aposentada, entendeu? E continuar minha trajetória com outros rumos. Qual a lição que a senhora deixe para aquelas pessoas que têm um sonho de chegar aonde a senhora chegou? A gente vê muitos estudantes de direito, muitos dizem, não, eu vou cursar, mas meu sonho é entrar, fazer um concurso público. Qual é o que a senhora diz nesse momento? Não desista nunca de seus sonhos. Nunca é tarde para você concretizar aquilo que você deseja. Mas não basta você sonhar, você tem que transformar esse sonho em realidade. E para transformar esse sonho em realidade, você tem que querer muito, você tem que estudar, você tem que abrir mão de muita coisa. Para que hoje? Como abrir? Há mais de 30 anos, eu abri mão de família, eu abri mão de sair de um barzinho, eu abri mão de casa, abri mão de tudo porque eu trabalhava e estudava na noite para o concurso da Polícia Civil. E hoje eu digo, olho para trás e digo, valeu a pena. E muito a pena. Faria tudo de novo. Não desista. Agora também, meu amigo, não adianta você só ficar deitado, penhando, achando que vai cair do céu. Não vai. Você tem que fazer por hoje. E não desista na primeira topada. Você caiu, levantou, enxugou as lágrimas e vamos fazer de novo porque a vida é desse jeito. E tudo na vida. A gente não deve desistir de primeira, não. Além de lecionar na área, como é que vai ser a sua vida a partir de agora? Eu vou voltar a advogar. Eu sou advogada. Provavelmente nessa área, para mulheres, é a área que eu me identifico, é a área que eu gosto, é a área que eu realmente sei atuar. E vou trabalhar agora, do outro lado, para as mulheres de feira de Santana, que, caso, precisem de acompanhamento e tal. Mas hoje, Luiz, isso são planos para... Eu sempre dou risada. Porque todo mundo me pergunta, você vai fazer o quê? Eu disse, hoje, nada. Amanhã, não sei. Vamos ver. É duro, né? Vamos respirar. E aí, eu sei que parada eu não vou ficar. Eu estou na minha melhor fase física, pessoal, sabe? Com a gana de viver muito grande, com vontade de desbravar novos horizontes. Então, parada eu não vou ficar. E aí, todo mundo sabe. O homem, a mulher que para, se aposentifica dentro de casa, mente ansiosa, é a oficina do diabo. Então, o meu nome hoje, Luiz, é Alegria. E eu quero ser alegre, continuar alegre. Eu quero viver. Eu quero viver. E tem tempo para a minha família que eu tive que abrir mão, durante esse tempo inteiro. Quem é policial sabe do que eu estou falando. Das noites perdidas, dos plantões da vida, das operações da vida. E você entrar em um horário de uma delegacia. E não ter horário de entrada, mas não ter horário de saída. E isso atrapalha todo o seu âmbito familiar. Vamos deseclamar um pouco a minha família. Hoje eu já tenho uma netinha. E eu estou resgatando o que eu não pude dar à minha filha. Eu quero dar à minha neta, que é tempo. É paciência. É curtir. E viver e trabalhar. E trabalhar. Agora, o trabalho eu vou deixar. Daqui uma semana, um mês, dois. Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas se ajeitam. Parabéns, sucesso. Feliz dia das mães para a senhora. Feliz dia das mães para a senhora.